A reforma tributária está em análise no Senado. A proposta traz diversas inovações no sistema tributário com a simplificação e unificação de impostos e vai ter impacto em diversos setores da economia. Veja na reportagem. Esperada há décadas, a reforma tributária começa a sair do papel com a aprovação na Câmara dos Deputados. De acordo com o ministro Alexandre Padilha, a votação expressiva com 382 votos no primeiro turno e 375 no segundo foi resultado da estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pela Casa. Esta ponte de diálogo aberta que permitiu essa votação expressiva, o envolvimento de parlamentares que são de partidos que se declaram de oposição, mas que tiveram firmes na aprovação da reforma tributária, o envolvimento de prefeitos, de governadores, de atores econômicos que não necessariamente votaram no presidente Lula, não necessariamente sejam da base do governo, mas compreendem a importância da votação da reforma tributária. O texto da reforma tributária prevê a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que terá duas formas de aplicação. A Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que substitui três impostos federais, o PIS, a COFINS e o IPI. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS estadual e o ISS, que é o Imposto Municipal. Por ser dividido desta maneira, o Imposto Único é chamado de IVA dual, no texto que foi aprovado. O prazo para a transição dos impostos é de sete anos e começa a contar a partir de 2026. Segundo o texto do projeto, bens de consumo considerados essenciais terão um regime especial de tributação e uma inovação, um sistema de cashback, ou seja, uma devolução de uma porcentagem do valor pago após a compra. Esse mecanismo de compensação será usado para reduzir desigualdades para as famílias de baixa renda, que na prática passarão a pagar menos pelos alimentos. A novidade, no entanto, só será regulamentada após a aprovação da proposta. Eu destaco que a reforma teve um olhar, sim, para os mais pobres na aprovação da Câmara. Ali, nós temos a garantia de que a cesta básica não será tributada. Isso também ajuda a controlar o preço do alimento e a inflação. E ainda temos a garantia de que os mais pobres, com cashback, tenham um ganho na sua renda. Na compra, tem ali o direito de um reembolso. Outra mudança significativa da reforma tributária será na cobrança de impostos sobre patrimônios, como imóveis, carros, aviões particulares, barcos e lanchas. Para carros, o IPVA será progressivo. Quanto maior o valor do veículo, maior será a alíquota. O critério ambiental também passa a contar. Carros elétricos devem ter um percentual menor de impostos anuais. Já tinham os lanchas e outros veículos marítimos de uso pessoal, que antes eram isentos, agora passam a pagar impostos. Para imóveis, o IPTU poderá ser atualizado por meio de decretos e ficará a cargo das prefeituras definir as alíquotas de reajuste. Criado para estimular o desenvolvimento dos estados, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi mantido em 40 bilhões de reais. Mas os critérios para a divisão dos recursos do fundo só serão definidos após a conclusão da reforma tributária. A proposta de emenda constitucional ainda tem que ser debatida no Senado, o que deve acontecer no próximo semestre. A expectativa é de que até dezembro ela seja promulgada e o governo está otimista. Um dos gargalos do nosso sistema tributário para o desenvolvimento, aumento da produtividade do trabalho, segurança jurídica para investimentos nacionais e estrangeiros. Eu penso que nós vamos entrar numa fase boa. Eu acredito que o Senado já recebi telefone de senadores elogiando o texto da Câmara, dizendo que uma boa parte do pleito dos senadores o relator da Câmara já atendeu e que, portanto, eles também estão otimistas em relação à tramitação no Senado, que deve acontecer agora no segundo semestre.